Olá, alunos do SPIN, pessoal do Noroano, professor Esquilácea aqui. Estamos aqui para essa videoaula para a gente discutir a atividade prática que eu passei para vocês. Essa atividade aqui, a tensão superficial. Será que a agulha afunda? Então, o que era para fazer? Então, o objetivo dessa atividade aqui, ela tinha como proposta discutir a tensão superficial e as forças intermoleculares, quer dizer, entre as moléculas, em líquidos, ligando os conceitos básicos ao raciocínio dedutivo dos estudantes por meio de aulas demonstrativas e experimentos simples. Então, esse experimento aqui, ele é muito simples, inclusive, nem precisa usar tudo do jeito que ele fala aqui, que são instrumentos complexos, mas isso você pode substituir facinho em casa. Então, ele dá essa sugestão desse material, detergente, uma agulha grande, um recipiente, um conta-gota, uma pinça, e, se eu não me engano, o F aqui é o corante, né, que você pode usar para facilitar a visualização. Então, vamos lá. Ele sugere que, nesse experimento, você vai encher o recipiente com água e vai adicionar o corante. No caso aqui, ele sugere o pó artificial de suco, só para você visualizar melhor a água que é transparente. Então, ele pede para você pegar uma agulha, né, usando uma pinça metálica, e colocar essa agulha cuidadosamente no centro do recipiente com água, que vai deixar essa agulha boiando. Então, você vai observar o comportamento da agulha sobre essa superfície líquida. E aí, você vai pingar com conta-gota algumas gotas de detergente no canto do recipiente. E vai observar a dissolução do detergente. Então, você vai verificar o que ocorre com a agulha depois de algum tempo. E você vai registrar esse resultado. Lembrando que tudo isso é para fazer no caderno mesmo, tá? E vai discutir o comportamento da agulha sobre a superfície do líquido antes e depois da adição do detergente. Então, baseado nisso, você vai poder responder, né, o que aconteceu. E nesse texto aqui, tem um pouco dessa explicação, né? Então, vamos ler junto. A origem da tensão superficial se encontra nas interações intermoleculares, que resulta na formação de uma membrana elástica na superfície do líquido, independente do líquido, das moléculas e dos íons presentes e também da temperatura. Então, aquela agulha que ela começou flutuando, ela flutua em função da tensão superficial que tem na superfície ali da água, do copo da água do recipiente. A tensão superficial reflete-se sobre a habilidade dos líquidos molharem ou não as superfícies. A molhabilidade. O que é molhabilidade? É um termo que já diz a capacidade de molhar. Então, a molhabilidade, ela vai se explicar pela diferença entre as interações resultantes das forças de atração do líquido entre si, chamada de força de coesão, e das forças de atração do líquido pelo sólido em contato. Aí é a força de adesão. Pode ser quantificado pela formação das gotas, onde os líquidos com maior tensão superficial tendem a formar gotas maiores. O efeito é intenso na água e no mercúrio, podendo ser percebido e até estimado pela capilaridade. Quando for permitido ao líquido entrar num tubo capilar, a atração entre as moléculas do líquido e a parede do tubo podem ser maiores ou menores que a força de coesão interna do líquido. Como a gente viu lá em cima, a força de coesão e a força de adesão. A formação da concavidade ou convexidade no líquido é percebida devido a essa tensão superficial. Isso é no superfície desse tubo aí. Quando você enche um tubo com água, ele não fica reto, ele fica com o convexo ou côncavo. A tensão superficial é responsável pela forma quase esférica das gotas de água que pingam da torneira ou mesmo da água derramada na superfície. Essa tensão é ainda percebida no caso de gotas de mercúrio colocadas sobre uma superfície, onde pequenas esferas não molham a superfície. Só um detalhe, não se brinca com o mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico. Hoje em dia é muito raro você achar termômetro que ele usa o mercúrio como o líquido dentro do termômetro para medir a temperatura. Hoje se usa o álcool, porque o mercúrio é uma substância, é o único metal líquido extremamente tóxico e perigoso de se mexer. Então eu coloco uma sequência aqui de como fazer experimento. Então eu tenho aqui um copo d'água e eu pus o corante. Essa imagem é colorida, mas como não deu para escolher imprimir colorido, eu pus cinza aqui para vocês, que é o que vocês têm. Mas a água está com corante, tem a pinça, tem o detergente e aqui deve ser a agulha. Então você pega com essa pinça, você pega a agulha e vai colocar aqui em cima desse copo. Esse está bem pequenininho, quase o tamanho da agulha, pode ser até um copo maior. E aí o que vai acontecer? A agulha flutua, porque tem essa tensão superficial na água em contato com o ar. Aí coloca o detergente, colocou umas gotas de detergente aqui na beirada e com o passar do tempo, o que aconteceu para quem fez essa experiência? A agulha afundou, porque o detergente teve a capacidade de romper essas ligações entre as moléculas de água. Então, para que um objeto afunde na água, primeiro ele precisa romper a superfície. Por causa da tensão superficial, a superfície da água fica mais resistente e aí a agulha flutua, que é o que nós vimos. Quando adicionamos o detergente à água, inserimos moléculas que interagem diferentemente, o que resulta no enfraquecimento das interações originais, que é o que o detergente fez. O resultado fez com que a superfície do líquido não suporte a massa da agulha. Massa da agulha é como se fosse o peso, e a agulha então acaba afundando. Certo? Então, isso aqui é só uma explicação do que foi o objetivo. Os fenômenos complexos podem ser analisados a partir de fenômenos simples, se organizados de modo adequado. A contextualização do conceito de tensão superficial e as forças intermoleculares legitimam os esforços para o estímulo, as aulas demonstrativas e a visualização motivando o aprendizado. Então, eu propus essa aula prática, que ela é bem simples, para vocês entenderem essa questão do que é a tensão superficial e essa conexão que existe entre as moléculas de água, entre elas e entre a molécula de água e o ar, que aí forma aquela película em qualquer superfície. Quando você põe água num copo, você vai ver isso também. E eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que mostram muito como é que funciona a tensão superficial. E vou colocar dois vídeos, que são práticas, também mostrando o poder da tensão superficial. Então, vamos lá. Para entender a definição de tensão superficial, essa explicação aqui está muito boa. A tensão superficial é um fenômeno que ocorre na superfície dos líquidos com a água, formando uma fina película. Temos aqui um exemplo, como se fosse um recipiente com água, e essas moléculas de água aqui, elas formam a tensão superficial. Quando a água está no líquido, ocupa um recipiente, podemos perceber a separação que há entre o líquido e o ambiente. Isso ocorre porque a interação entre as moléculas de água na superfície é diferente das interações no interior do líquido. Então, perceba, eu tenho aqui uma molécula de água. Então, ela está interagindo com as outras moléculas de água. Aqui, no caso, na tensão superficial, em contato com o ambiente, aqui em cima é ar. Está vendo? Ela não tem essa conexão. Porque não tem água para cima. É ar. É outra substância. Então, essas conexões ficam aqui. E aí, forma aquela película. Então, nessa superfície aqui, uma molécula de água interage com as moléculas das laterais e abaixo dela. E no interior, lá dentro do recipiente, uma molécula de água é rodeada por outras moléculas de água. E a interação entre todas as direções, por meio das ligações de hidrogênio, que é o nome. Tá? Então, aqui, ligações de hidrogênio. Essas ligações que mantêm essas moléculas ligadas. E aqui é diferente porque não tem água em cima. Tem ar. Tá? Aqui. Tá vendo? Essas interagem. Em vermelho, as interações entre as moléculas de água. Em azul, as interações da molécula de água embaixo, mas em cima não tem interação. E aí, essas camadas, essa camada de cima, que é essas moléculas de água, formam a camada superficial, em função da tensão superficial. Certo? Agora, vamos lá. Olha que interessante essas imagens. Então, essas gotas só ocorrem por causa desse contato da água com o ar, que forma essa película, a tensão superficial, dando essa forma a uma gota de água em cima de uma folha. Olha essa que interessante. Uma formiga empurrando uma gota d'água. Isso vai continuar ocorrendo. Só vai parar de ocorrer se, em algum momento, alguma coisa romper essa camada da tensão superficial. Aí, essa gota se desmancha. Tá? Olha outros exemplos aqui também em cima de uma folha. Olha que interessante essa. É uma sequência de imagens mostrando como é que se forma uma gota. em função da interação da água com o ar. Certo? E isso aqui é muito interessante. Você consegue... Ali tem água para cima do nível do copo. Então, você consegue manter isso. Você pode até fazer uma brincadeira, né? Você vai ver quantas gotas você consegue colocar até que essa tensão superficial, essa camada, seja rompida. Aí, a água vaza, escorre do lado do copo. Outras situações. Olha isso. Essa aranha, tá parecendo uma aranha de jardim. Ela anda sobre a água. Por quê? Porque a massa, né? O peso do... O certo é a gente falar massa, né? Não peso. Peso... Você tem a mesma massa em qualquer lugar do... Qualquer planeta. Mas o seu peso muda. Porque o seu peso depende da força da gravidade. E a massa, não. A massa é aquilo que quando você vai numa farmácia e sobe na balança, você está vendo a sua massa. Não o seu peso. Certo? Então, a massa da aranha, ela é pequena. Então, ela não tem a capacidade de romper essa tensão superficial. Mas repara como é que está sendo pressionada aqui, ó. Tá vendo? Ela pressiona essa superfície da água. Mas não o suficiente para rompê-la. Olha isso aqui, então. Uma lagartixa. Ela deve ser pequena, mas ela não tem a massa suficiente para romper. Então, ela está aqui. Ela deve estar parada. Se ela tentar começar a se movimentar, provavelmente com as unhas dela, né? Ela vai acabar riscando ali. Essa tensão superficial pode romper. Aí ela pode vir a afundar. Certo? Outro exemplo aqui de inseto. E, se eu não me engano, esse daqui, ele, inclusive, ele se movimenta. Ele é como se ele remasse. Ele consegue sair andando sobre a superfície da água. E essa imagem é fantástica, né? Você vê, parece que a vespa aí, o marimbondo aí, ele está voando. Na verdade, está em cima da água. E como é que a gente sabe disso? Olha os pontos de contato da pata do marimbondo com a água. Está vendo? Aqui é a pressão que as patas dele estão exercendo na água. Mas não consegue romper a tensão superficial. Certo? Agora aqui já tem mais a ver com a atividade que vocês fizeram. É isso aqui, ó. Ó, a agulha sobre o copo. Isso aqui é um experimento que vocês fizeram, que fez a sugestão. Mas não é só agulha. Você pode pôr um clips. Também que não consegue romper a tensão superficial da água. Olha aqui. Isso aqui caiu uma folha e os frutinhos não conseguiram romper a tensão superficial da água. E olha que impressionante é isso. Até um, uma moeda. Aqui, se eu não me engano, não dá pra ver. É um centavo de algum país aí. Certo? Então, você repara aqui que ele está afundado, ó. Você vê aqui ele pressionando a tensão superficial. Então, se você achou isso legal, olha essa imagem, então. Olha isso aqui. Olha o limite que dá isso. Tá vendo? Colocou uma moeda aqui. Olha. Não rompeu a barreira da tensão superficial. Olha aqui. Tá? Impressionante, né? Faltou muito pouquinho pra poder romper. Tá? Então, isso tudo ocorre em função da tensão superficial. Tá? Então, essa foi a atividade prática. Que eu espero que vocês tenham conseguido realizar. Ah, professor, eu não consegui fazer ainda. Não tem problema. Faça agora. Inclusive, você pode fazer aqui. Eu vou colocar agora pra você. Dois vídeos. Lá do canal do Manual do Mundo. E ele brinca com essa questão da tensão superficial. Inclusive, são... Ele faz duas brincadeiras. Que ele faz com o pessoal lá da casa dele. Que você pode fazer na sua casa também. Então, aí você assista agora esses dois vídeos. E aí vai ficar divertido entender a tensão superficial. Tá bom? Então, vai aqui embaixo. Aí embaixo vai estar o link pra você assistir esses vídeos dele. Tá bom? Então, gente. É isso. Um abraço pra vocês. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.